E quando chego no forró Eu sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Tá tranquilo e favorável Eu sou o rei do cabaré 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 Tá tranquilo e favorável Eu sou o rei do cabaré Eita, porrozão Meu parceiro da MF Modas Bora, linda, bora, fecha Cuida, meu bichinho Meu parceiro de oninha estourado Tá tranquilo e tá favorável Minha joia Bora, se bora Vai, vai, vai E quando chego no forró Eu sou o dono, eu sou o patrão Alvinha se colocas, o meu nome é a ostentação O carro tá lotado Cheio de mulher, tá tranquilo e favorável Eu sou o rei do cabaré Eu sou o dono, eu sou o patrão Alvinha se colocas, o meu nome é a ostentação O carro tá lotado Cheio de mulher, tá tranquilo e favorável Sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Tá tranquilo e favorável Sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Eu sou o rei do cabaré Tá tranquilo e favorável Sou o rei do cabaré Vai vendo aí, seu menino Cê é rasgada por roseira Bora, simbora Vai, vai Vai, come que come que come Sucesso da minha rasgada por roseira Composição do meu parceiro Carlinhos Eita porração Coração de pedra O dessa mulher Um dia ela me ama No ovo faz o que quer Coração de pedra Coração de pedra O dessa mulher No dia ela me ama No ovo faz o que quer É, faz o sucesso da minha rasgada por roseira No meu compositor moral Tiago Valentim Coração de pedra 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 Mais uma vez o Marcinho vai mostrar como é que faz A mulher está embasando pra subir e pra tecer A tampinha de chatinho já mostrou como é que faz Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Arregaça aí! Eita porração, meu louco tomorão Mercadoria! E senhor Leu de banda forró reiada Mais uma vez o Marcinho vai mostrar como é que faz Com os pernas está embasando pra subir e pra tecer A sua mulher de chatinho já mostrou como é que faz Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra baixo E o papai movimentando o pós, acertar o empacho Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra baixo E o papai movimentando o pós, acertar o empacho Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra baixo E o papai movimentando o pós, acertar o empacho Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra baixo E o papai movimentando o pós, acertar o empacho Mais uma vez o mazinho vai mostrar como é que vai O que era tá aí passando pra subir e pra descer Mas sovinha de shortinho já mostrou como é que vai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, 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 pai Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra vós E o papai movimentando para acertar o encas Com o rabetão pra cima, com o rabetão pra vós E o papai movimentando para acertar o encas Eita porraça Tá no meu sangue e não tem jeito não, desde pequeno Eu sinto atração, eu sou casador Mas começa a me gozar e só vê uma rapariga Vem que vem e vai A dor é sangue e não tem jeito não, desde pequeno Eu sinto atração, eu sou casador Mas começa a me gozar e só vê uma rapariga Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu vô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu vô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Tá no meu sangue e não tem jeito não, desde pequeno Eu sinto atração, eu sou casador Mas começa a me gozar e só vê uma rapariga Vem que vem e vai A dor é sangue e não tem jeito não, desde pequeno Eu sinto atração, eu sou casador Mas começa a me gozar e só vê uma rapariga Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu vô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Se assunto for mulher, pode vir que a gente vai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais Já dizia o meu vô, já dizia o meu vô, já dizia o meu pai Rapariga é bom demais, rapariga é bom demais E se o assunto for mulher, pode vir que a gente vai Em nome de fã de picadora, salveando Meu parceiro, irmão Renato, salveando, tamo junto, eu queria Siga em Luguinhos, desautista, mulher porroseira É que te ouça pra colher, tá certo na sua economia Sucesso na minha rascada porroseira Tome, 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 forró Estourou! Isso é forró, é pra alisar, é pra bocar no paredão Boca aí, que dá medo, vou pancadão E namorada cachaceira, namorada cachaceira Na cama ela é gostosa e na parra ela é parceira E namorada cachaceira, namorada cachaceira A gente se dá bem, bebendo de macacê Jumix Produções Vai, 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 estourou Meu parceiro, RN Gravações de Milton Brandão Piauí Eu tô apaixonado, o que eu posso fazer? Pegou no meu porto, o faco me chamando pra beber Chegou lá num barzinho, pedindo um ao de pá Uma desimprogação com essa mulher eu vou casar Essa menina, bebe demais Não usa roupa, cara, isso pra mim tanto faz Se é pra cercar um lito ou pra pagar um motel Vai sempre meia, meio, isso sim é ser fiel E namorada cachaceira, namorada Na cama ela é gostosa e na parra ela é parceira E namorada cachaceira, namorada cachaceira E a gente se dá bem, bebendo de macacê Eu tô apaixonado, o que eu posso fazer? Pegou no meu porto, o faco me chamando pra beber Chegou lá num barzinho, pedindo um ao de pá Uma desimprogação com essa mulher eu vou casar Essa menina, bebe demais Não usa roupa, cara, isso pra mim tanto faz Se é pra cercar um lito ou pra bancar um motel Vai sempre meia, meio, isso sim é ser fiel E namorada cachaceira, namorada Na cama ela é gostosa e na parra ela é parceira E namorada cachaceira, namorada cachaceira E a gente se dá bem, bebendo de macacê Namorada Cachaceira, namorada Cachaceira Na cama ela é gostosa e na faela é parceira Namorada Cachaceira, namorada Cachaceira E a gente se dá bem, primeiro de pragueira Meu parceiro Labultimarcas Estourou JG Son, com o Maracujá Meu parceiro Betinho, meu parceiro Levinho, Maciço Farma Para, não posta o pessoal W-A-J-A, meu parceiro Wilson Bora subindo, bora descendo, bora trabalhando E não me dê parra dos estourados Manda boia e copado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy Joga pra cima, menino Ei, ei Tome, que tome, que tome, tome, que tome, tome forró Bora trabalhando aí o boia e copado E todo mundo sabe que eu vi no interior Me criei na fazenda, suma tudo sim senhor Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão O terceiro é meu cavalo, o chicote é meu cartão O terceiro é meu cavalo, o chicote é meu cartão Presenta-se a mar de ouro, vem aqui no meu cordão Mulherada, enlouquece quando eu chego na cidade Mas você fica louco, porque já sabe que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy Eu vi no interior Me criei na fazenda, suma tudo sim senhor Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí, doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão O vídeo é meu cavalo, o chicote é meu cartão Presenta-se a mar de ouro, vem aqui no meu cordão Mulherada, enlouquece quando eu chego na cidade Mas você fica louco, porque já sabe que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Bora sim, bora, bora, sim Bora, desce, bora Trabalhando ali pelos lados Ali me trairei Meu filho das parceiras Bora pra Guaioba, pra Catuba, redenção Eita menino, manda boia aí, compadre Solta esse som aí, Paraty do Cajé Se aumenta o som, meu querido